Ei, você aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô nos Castelhanos. Você conhece os Castelhanos? Mas já ouviu falar, né? Então olha que lugar. Quer saber mais? Você não conhece a Praia dos Castelhanos, né? Na Ilha Bela? Opa! Fica de frente pra alto mar. É uma praia lindíssima. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo, hein? Não vai arrancar pedaços. Tá facinho, facinho. Quer dar um bico só pra ver como é que tá? Olha as imagens que você vai ver. Quer ver mais? Quer ver mais? Cola em mim que você vai ver mais. Vai ser legal. Venha, venha. Não perca tempo. Larga tudo que você tá assistindo aí. Vem ver coisa bonita. São 8h40 da manhã. Estamos aqui em frente a essa praça que fica bem na saída da balsa. Vou zerar o meu GPS a partir daqui. Que é pra gente ter como padrão de distância até a Praia dos Castelhanos. Vai ser um passeio bem legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, muito bem senhor, muito ótimo, você já conhece, eu vou passar para o senhor aqui o horário, das sete às quatorze horas eu só libero subida, sete às quatorze horas eu só libero subida no sentido praia, retorno a partir das quinze horas, das quinze às dezoito horas é o retorno da praia, recomendo que o senhor venha até às dezessete horas para não pegar estrada escura, quer dizer, eu só posso sair de lá às quinze horas para poder voltar? Sim senhor, a partir das quinze horas somente. Muito bem, velocidade permitida trinta quilômetros por hora, sempre permanecendo mais à direita da via possível para evitar o acidente de você, um ciclista que está fazendo o passeio dele também, o pedestre que está fazendo sua caminhada, tudo bem, de acordo? Tudo bem meu amigo, muito obrigado, posso seguir? Pode. Obrigado, obrigado. Então pessoal, primeira ponte que a gente está passando dessa trilha bonita que a gente está caminhando, olha que lugar mais lindo, bonito né? Vai vendo, cheio de bromélia, bom, a gente está aqui num parque né, tem uma série de recomendações aqui na entrada, que eu gravei para vocês, estou ali com o meu carro e eu como um perfeito idiota, faz tempo que eu não mexo nesse carro, esqueci de verificar o nível d'água, está aquecendo e se der um problema nesse carro aqui vai ser realmente um problema sério, porque não pode voltar até às quinze horas da tarde, então se o carro quebrar aqui na trilha, aqui vai ficar, então vou encher de água e complicar o radiador, certo? É isso aí. E aí turma, o que vocês já acham desse lugar? Dá uma olhada nisso, olha isso. Aqui é um beque mirante né, o dia estava escuro até agora, eu fiz umas imagens, não ficaram boas, está escuro porque aqui é muito alto, é cheio de neblina né, mas acho que dá para ver aqui, castelhanos daqui. Vocês conseguem notar aí atrás como está nublado? Mas na verdade eu acho que é uma acerração né, não é que está nublado. Bom, vamos ver né, como sempre, previsão do tempo é previsão do tempo né, fazer o quê? Bom, a gente está no quilômetro onze, eu acho que ainda nós temos uns cinco quilômetros até chegar lá no Castelhanos, não pode mais atravessar o rio de carro, agora tem que parar no estacionamento antes, uns duzentos metros de chegar no Castelhanos. Mas o que eu posso dizer dessa estrada aqui, é que ela é bem, bem esburacada mesmo, só 4x4 não tem jeito, se chover, se for um carro normal não passa, que aliás carro normal nem entra né, mas aqui o lugar é fantástico. Posso dizer também que a temperatura aqui deve ter caído pelo menos uns 5 graus. E aí E aí E aí Pronto gente, chegamos agora a uma portaria que muito provavelmente a gente vai ter que estacionar o carro aqui e andar os últimos duzentos metros a pé. É essa porcaria aqui. Vamo lá Pá Boa Pronto, chegamos, estamos no estacionamento, agora eu coloquei a minha câmera na grande angular, então agora todo mundo fica gordo e destruído e vamos lá. Bom, daqui até o rio, que a gente antigamente atravessava de carro, agora não pode mais. Tem aí uns 4, 5 minutinhos a pé, aí a gente vai atravessar o rio, mas dá uma olhada nesse lugar. Bom gente, aqui era um riachinho que antigamente a gente atravessava de carro, hoje não pode mais. Hoje tem que deixar o riachinho em paz e a gente vai atravessar agora por esta ponte, onde tem duas lindas moças bonitas. Você é chilena? Argentina! Argentina, irmão! Buenos dias! Bom dia! Faz tchau pra gente! Tchau! Olha que bela ponte bonitinha, uma passarela legal, né? Pra não molhar o pézinho. Olha aqui, esse aqui era o riachinho que a gente passava ultimamente de carro, aí. Não pode mais passar. E vai pra lá. Eu não sei, hoje em dia no nosso país tudo é proibido, vocês perceberam? Não pode nada. Olha gente, é o seguinte, sinto informar, mas os borrachudos aqui estão vorazes, né? Bom, a alheabela toda é repleta de borrachudos, né? Então, por favor, não esqueçam o repelente. Pra quem quiser vir acampar, tem camping aqui, ó. Vamos perguntar o preço, só pra ver, de repente rola uma barraca, né? Aí gente, tudo bem? Eu falei aqui com o Renato, que é o dono da propriedade aqui, pra acampar, é R$40,00 a pessoa por dia. E aqui ele tem uns chalézinhos também que ele aluga, aí. R$180,00 por dia. Tem banho quente, tem internet. É isso aí. Tem café da manhã, Renato? Café da manhã não tem. Segundo ele, o Renato, aqui já é praia. Então, eu acho que subindo esse cucuruto aqui, a gente já vai dar na praia aqui. Eu vou subir por essa ponte. Se tem essa ponte, algum motivo tem, né? Vamos lá? Pronto, pessoal. Já chegamos no Castelhanos, estão aqui na praia. Já coloquei meu microfone pra dentro da blusa, porque tá ventando muito. Mesmo assim, é capaz de dar alguma interferência de vento. O que eu digo pra vocês é o seguinte. O mar aqui é bravo. O mar aqui é bravo. Tá vendo? E a praia é muito bonita. Hoje o dia tá legal. Não tem ninguém, tá vazio. E aí, gente, o que vocês acham desse lugar totalmente remoto, olha? Apesar de ter um turismo intenso, mas eles conseguem manter o lugar intacto, né? Cheio de regras, cheio de coisinha. Mas é bem bonitinho. Nós vamos dar uma volta por aí pra ver. Mas vamos até ali. Técnica pra andar por aqui. Se você andar beirando o mar ali, onde a areia é molhada, você afunda. Então, incrível. É mais fácil e melhor andar na areia fofa. Afunda menos. Bom, gente, é o seguinte. Como eu não sou de ferro, eu vou tomar uma cervejinha ali, nessa barraquinha aqui. Tô sendo atendida pelo Samuel. Tô tampando aqui o microfone pra não... A ventania aqui não dá muita interferência, mas sempre dá, né? Um pouco. E a tarde, dá uma olhada nisso. Ali tem uma pedra lá em cima, dá pra ver? Ali é o mirante que vai dar pra ver toda essa praia. E o que acontece? Eu tô esperando o sol mudar um pouco de posição, porque se eu for lá filmar de lá pra cá, agora, eu vou filmar contra o sol. Aí acontece isso. Fica escuro. Tá vendo? E é isso aí. Ô Samuel, faz um tchauzinho aqui. Aê, manda beijo. Manda aê, garoto. Você que é o cara. Bom, então a técnica é a seguinte. Você que quer ficar bonito e magrinho, em vídeo, em foto, cara, quando o sol bate na sua barriga, de cima pra baixo, e teu peito fica mais escuro do que a sua barriga, então o teu peito não tá batendo sol o suficiente, ou muito pouco, ou quase nada. E a tua barriga pega aquela mesga de sol, meu amigo, tua barriga vai daqui lá na concha em China. Fica ruim, hein? Aí fica tudo gordinho, a mogueirrada fala, ai, como ele engordou, não, ele era tão bonitinho. Que saco! Um restaurante, a beira-mar, pé na areia, né? Tô sendo atendido aqui pelo Samuel, gente boa, super simpático. Olha que lugar agradável, que lugar simpático. Muito gostoso. Então, aqui tem uma duchinha pra você tomar um banho na hora que você sair do mar. Olha, meu, lugar muito legal. É isso aí. Muito gostoso, bem do jeito que eu gosto, cara. Então, eu vou fazer um vídeo mais completo. Meu filho pediu pra eu esperar, meu filho vem dos Estados Unidos agora no final do ano, ele pediu pra eu esperar. Pai, me espera que nós vamos juntos. Claro que eu não vou esperar, né? Aliás, eu vou fazer um vídeo com ele no final do ano aqui, mas eu vou ficar uns dois ou três dias e esmiuçar ponto e vírgula do que tem aqui. Que, aliás, pra lá tem trilha, tem mais praias, tem a comunidade que trabalha aqui, que mora lá, tem uma comunidade de pescadores que não fica aqui nessa área, fica mais pra frente. Tem algumas coisas bacanas pra fazer. E gastar uns dias aqui, né? Curtindo. Aliás, eu tô precisando de férias. Por incrível que pareça. Moro na Ilha Bela e preciso de férias. Você acredita? Acredite. É isso. Chegou a hora. Vamos até o Mirante pra gente ver o que rola lá, né? Tirar umas fotos e fazer uma filmagem é legal. Bora! O que vocês acham? Já pensou em morar num lugar como esse? Mas já vão tirando o cavalinho da chuva, porque não pode. Aqui é uma vila de pescadores e tem proteção da prefeitura com relação a isso. Então não dá pra comprar terreno, não dá. Eu sei que você aluga em algum lugar aqui. Aí de repente até pode, né? Vamos ver. Mas olha que gostoso. E aí this is the water. Minha Rita! Apera! Agua! A CIDADE NO BRASIL SABROSO! Então pessoal, aqui é o seguinte... Isso aqui é uma comunidade de pescadores... Essa comunidade aqui é protegida, né? Então... Se meter a besta aqui é complicado... Mas o lugar é legal, hein? Desde que a gente respeite os quesitos necessários, as regras do lugar... Não teríamos problema, né? Então... Quem tem problema com água em São Paulo... Não pode lavar calçada, não pode lavar carro... Levar multa... Os caras te mandam pra cadeira elétrica... É... Aqui... Aqui não tem nada disso aí... Água em abundância à vontade... Pode fazer o que quiser... É... 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 Então... Gente... Estamos aqui... Nas paradas de sucesso... Aqui é a trilha... Começou a trilha... Tem os degraus, né? Degraus, viu gente? E o verbo fazer no passado... Fazem três anos... Fazem três anos... Também não existe... Tem professor aí na internet... No intúbio... Que fala errado, né? Fazem três anos... Ah... Tá bom... Mas vamos lá... Olha que lugar legal... Vixe... Matapur, hein? My God... Vocês perceberam que eu só me meto em enrascada? Dá uma olhada... Ai... Meu Deus... Vamos lá... Vai... Cruzes... Quem precisa de academia... Abre um canal no YouTube... Vai vindo... Vixe... Não precisa academia, não... Bora lá... E tem outro lance ainda... Puts... Que pariu... Pessoal... Chegamos no Mirante... Aqui que dá pra ver... Toda a praia... Castelhanos... Bem legal... Dá uma olhada... Tá aí... O famoso coração... A Mata Atlântica... Linda... Exuberante... Maravilhosa... Estamos aí... Mais uma praia... Claro que como a gente não tá no verão... Estamos no outono... A claridade não é tão legal, né? Mas tá bem bacana... É isso aí... Então, gente... Pelo fato de ser outono... Muito provavelmente... Aqui a nossa... Nossa imagem... Fica meio comprometida... Porque é sempre... Menos luz, né? Mas... Dá pra ver perfeitamente... Aqui o coração... Que é símbolo da... Da praia... Toda... Toda foto que a gente vê dessa praia... Dá pra ver esse coração... Aqui o deck... Onde tem o Mirante... Que é onde eu tô agora... E a vegetação toda da região... Então... Bem bacana... Bem rural... Muito bonito... Bom... Eu vou ficar devendo pra vocês... Muitas imagens... De muitos lugares aqui... Que claro... Numa tacada só... Que é... Aparentemente... Não aparenta ser grande... Mas é bem grande... Tem muito lugar legal... Tem praias do lado... Tem comunidade que fica do lado... Tem a cachoeira... A cachoeira do gato... Tem um monte de coisa... Muito provavelmente... Hoje não vai dar tempo... De fazer tudo isso... Mas eu devo estar voltando aqui... Em dezembro... Devo voltar com meu filho... E dessa vez com um drone... Porque eu perdi meus dois drones... Né? No mar, né? Então meu filho vai vir... Final do ano pro Brasil... Vai me trazer um drone de lá... Que lá é muito mais barato... É MUITO mais barato... E... Aí vamos... Voltar... As origens do drone... Que é bem legal... Né? Dá pra fazer umas imagens muito legais... Já pensou isso aqui... Tudo filmado pelo drone? Aliás... Tem aí na internet... Tudo isso... Né? Dá pra ver... Mas... Ia ficar esplêndido... Né? Esplêndido... Tá aí... Final do ano... Tá aí... Né? A gente vai fazer alguma coisa... Com certeza... Densa... Vou dar um tchibum agora... Que bem gostoso... Depois eu falo pra vocês... Se a água tá gelada... Tá bom? Não sai daí... Fica vendo... O rapaz que trabalha aqui me falou que hoje o mar não tá bravo... É... Imagina quando tá bravo... Bom... Nada mais justo... Né? Porque... Aqui é alto mar já... Ali é alto mar... Então... Complicado... É bem perigoso... Covid-19... Tcha que é forte... Tchau... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vou voltar a filmar esse lugar em dezembro, junto com meu filho, com drone, com um monte de coisa legal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto de sol, de sol avermelhado, em frente à ilha das cabras e muito obrigado, com muito carinho, obrigado por vocês estarem comigo aqui até agora, são 20 para 6 da tarde, o sol está se pondo, mas acho que deu para fazer algumas imagens boas, né? E tontos, bom, 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 no sério, se dentre prá véi, bom, eu ajudam que vocês no på Neben Надamente a 2x, um beijo e meio para ver asagens boasป Tchau.